A estação mais fria do ano está apenas no início. Mesmo assim, as promoções de inverno nas vitrines das lojas já se destacam. O comércio decidiu fazer as liquidações mais cedo para atrair o consumidor e também para renovar o estoque, já que este ano o frio promete ser rigoroso. A gente está recebendo reposição do estoque de inverno, até porque ainda continua frio na cidade e o estoque de verão vai começar a chegar por volta de setembro. E os descontos são mesmo tentadores. Eles variam de 10% a 70%. Esta jaqueta aqui, por exemplo, custa R$ 165. Com desconto, o preço cai para R$ 58. Uma boa hora para eles estarem comprando e economizando também. E não são só as roupas que estão em liquidação, os calçados também. Nesta loja, o consumidor leva tudo em seis vezes pelo valor à vista. Os preços menores nas etiquetas surpreenderam muita gente. Facilita a nossa vida, porque o consumidor procura nessa época de promoções comprar tudo que é bem básico. O que facilita para a gente usar nesse restinho de inverno e no inverno do ano que vem também. Quem ganha o nosso bolso, a nossa economia, agradece. Dona Roseni diz que costuma comprar roupas para a família sempre quando estão em liquidação. Este ano, o guarda-roupa vai poder ser renovado ainda mais cedo. Eu aproveito bastante, porque a hora que você pode comprar mais, sabe, é na promoção. Com liquidação ou não, o importante é estar atento a tudo. Segundo este economista, na hora de fazer prestações longas, o consumidor deve verificar se os juros não estão abusivos. E é claro, nunca esquecer de pechinchar na hora da compra. Então, o segredo, sim, claro, o chorinho sempre é livre, né? Porque de qualquer forma vai ocorrer uma avaliação, o que está vendendo vai dizer, ah, não, eu estou no meu limite, eu realmente não posso. Mas daqui a pouco esse chorinho pode render dividendos, viu? Deve chorar também, sim. Obrigado. 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 Obrigado.